O Plano Municipal de Turismo é apresentado em reunião de comissão dedicada ao apoio do setor. A Comissão Extraordinária de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia se reuniu pela primeira vez em 2024. Na oportunidade, o colegiado colocou em pauta o Platum, Plano de Turismo Municipal elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo. Ele que desenvolve as políticas públicas, ele estuda as políticas públicas para serem desenvolvidas na cidade. Então ele tem a participação, o desenvolvimento dele é uma parceria entre a Secretaria, a Prefeitura de São Paulo, o Conselho Municipal de Turismo da cidade e a sociedade civil. A gente pensou para que ele seja de uma política contínua, de ações de fomento, de valorização do turismo e de crescimento desse setor, que ele é tão importante que as pessoas hoje estão com uma visão diferente do que é o turismo. Então hoje elas já entendem isso realmente como algo agregador à economia. O material, válido até 2029, traz números do setor. Segundo o Observatório do Turismo, São Paulo recebeu ano passado 1,9 milhão de turistas estrangeiros, 14 milhões de turistas nacionais, que ocuparam 65% dos hotéis e 57% dos hostels. No total, segundo o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram gerados mais de 28 mil empregos na cidade. E não só o planejamento, que o plano do turismo municipal não dá só para ficar nas letras do plano. Nós estamos mostrando também a efetividade de tudo que tem sido planejado, para que a gente possa realmente desenvolver e mostrar a potência que o turismo da cidade de São Paulo é. E isso não só aqui no âmbito do município, mas estamos mostrando para o país e para fora do país, inclusive participando da principal feira do turismo do mundo.